A maior paixão é fazer com que as pessoas entendam que o animal é um ser senciente. Ele sente dor, medo, frio, fome. Então, essa é a minha missão na Terra. Então, a gente trabalha, efetivamente, 24 horas por dia para arrecadar fundos através desses projetos que vêm da minha formação, que é marketing, para que esses animais tenham tudo o que eles precisam. As pessoas acreditam na ONG Parais dos Focinhos. Sabe por quê? Porque a gente conta a história do animal. O animal chega lá numa situação precária e a gente vai divulgando nas mídias sociais todo o processo de evolução dele. Então, o nosso seguidor, quem gosta da gente, vai lá e fala caramba, esse cachorro chegou assim, olha como ele está hoje. Então, hoje, a gente vive dessas pessoas, das pessoas que acreditam na gente, que olham e falam assim, meu Deus, olha como chegou o Miguel, por exemplo, que chegou com um tumor desse tamanho no focinho e que hoje está super recuperado e feliz. Então, hoje, a gente vive de 5, de 10, de 2 reais de pessoas que amam o Parais dos Focinhos e que acreditam na gente. E aí